Eu me levanto, voltando o dia Eu me levanto, logo começo a cantar Essa doce melodia, que me faz lembrar Daquelas lindas noites de lua Eu tinha sempre alguém a me esperar Desde o dia que ele foi embora Eu ando essa dança na minha alma Desde o dia que ele foi embora Eu mando essa canção na memória Eu ando essa dança na minha alma Eu tinha esperança que um dia Ele voltava para me acordar Eu ando essa dança na minha alma 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 Eu me levanto, voltando o dia Eu me levanto, voltando o dia Eu me levanto, voltando o dia Eu ando essa dança na minha alma 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 Ao meu pobre coração, a mão tá lá demais Tua ausência, já pedi a ver Paz, consciência, oh Não sou a alma de paz Tua ausência, já pedi a ver Paz, consciência, oh Não sou a alma de paz Tua ausência, já pedi a ver Paz, consciência, oh Não sou a alma de paz Tua ausência, já pedi a ver Paz, consciência, oh Não sou a alma de paz Tua ausência, já pedi a ver Paz, consciência, oh Tua ausência, oh Amiga de paz